É a conexão do... Acabei de jogar uma partida boa, agora fica assim. É a conexão deles que tá ruim, porque eles que tão mandando o jogo. É, a gente pega a conexão do mando de jogo, essa aqui é a merda. Não, não sei ver, tinha. Tem polícia de trava aqui, então. Era em ti, Mario. Sim. Tudo bem. Bolão! Bolaço, porra! Bolão, hein, gurizada. Muito bom. Ô, Nart, pra ti também tá ruim aí ou não? A minha parou agora. Ah, então, a minha tá parando agora. Sumiu agora. Existe, cara. Amarela, é... Verde, amarela...